O comércio varejista de todo o país tem pela frente uma data em que os empresários apostam em vender bem. Se depender do Lamonier não vai vender nada, que isso não dá presente pra ninguém. É, 12 de junho é o dia dos namorados, tá achando o que? Em Governador Valadares, a Câmara de Dirigentes Logistas organiza uma campanha especial. O presidente da instituição está ao lado do repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes. Ô Miguel, você vai falar pra gente, a notícia é boa, se depender desse rapaz que trabalha no estúdio aqui, ó, ninguém vende nada. Mas vamos chamar a audiência do Balanço Geral pra fazer as compras, Miguel. Ô Nico, boa tarde pra você e para todos que estão conosco pelo Balanço Geral. É notícia boa sim, sim. É notícia boa sim, viu? Porque a CNDL estima que pelo menos 61% dos brasileiros vão às compras no dia dos namorados. E claro, né, a data comemorativa é uma das datas que mais movimentam o comércio varejista. E com certeza já tem um namorado que já garantiu o presente e os casais também, viu? Mas a gente vai falar de uma campanha que é promovida pela CNDL de Governador Valadares. E a gente vai conversar com o presidente da instituição, o Rogês de Marco. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente sobre esta campanha, qual o objetivo. A campanha é uma retomada das campanhas da CNDL a partir desse ano, né? E o intuito é de fortalecer o comércio, estimular essa data tão importante, fazendo com que as pessoas vão às ruas, comprem presentes, né? Então é um momento de emoção, de doar. Como você disse aí pra gente, a campanha está sendo retomada. Quais são as expectativas para este ano? Olha, a expectativa é positiva, principalmente em relação ao ano passado, né? Os dados que a CNDL traz de crescimento são bastante otimistas. Mais de 7% de crescimento em vários dos setores, tanto no ticket médio, tanto no volume de presente. Então a gente fica muito satisfeito e muito otimista que será um grande dia dos namorados. Fala um pouquinho pra gente, a CNDL de Valadares presta algum apoio aos lojistas associados para aproveitarem bem esta data? Sim. A campanha é um delas, um dos motivos. E através dos nossos sites, das nossas redes e até pela nossa estrutura interna, a gente dá toda a informação, dicas e apoio para esse momento tão importante, para que o lojista tenha toda a capacidade de vender mais. Então é só entrar em contato com a gente ou buscar no nosso site, cdlgv.com ou nas redes, arroba cdl. Ministro, como eu falei, é uma pesquisa, 61% dos brasileiros pretendem ir às compras. Este número, este percentual é muito significativo para a CDL? Não, sem dúvida. Só nessa data são movimentados mais de 15 bilhões de reais. Então é um número expressivo, com o ticket médio acima de 200 reais. Então a gente vê a pujança que a data traz para o comércio, para o movimento financeiro para o comércio. A gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. Então está aí, o presidente da CDL de Valadares falou um pouco do objetivo da campanha. E a gente só vai reforçar que quem quiser saber mais sobre as campanhas, podem acessar o Instagram da CDL, que é arroba cdl, e também o site cdlgv.com. E claro, tem o telefone 3279-4100, 3279-4100. Eu volto com você, Nico. Miguel, está dado o recado aí! E... E...